Bem-vindos ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Esse é o oitavo capítulo da segunda temporada do Guia de Cicloturismo Serra do Espinhaço. Hoje começa a aventura de fazer a volta na Chapada. Olha só, vai ser bem emocionante esses capítulos, mas para você se preparar para fazer uma viagem de mais aventura, a gente resolveu fazer o seguinte, se você adquirir o Guia da Serra do Espinhaço, mais um outro livro que a gente tem, que tem um manual de como você se preparar para uma grande aventura, que é um livro chamado Sete Passos Andinos, esse combo te vai ajudar a se preparar melhor para essa viagem. O link para você adquirir esse livro está aqui embaixo e tem mais informação, se você quiser saber mais sobre essas coisas. E no final a gente volta aqui para conversar com vocês com mais dicas e mais histórias da região. Contornar o Parque Nacional Chapada Diamantina não é uma tarefa fácil, mas seguramente será muito gratificante. Distâncias em quilômetros significam pouco, pois a dificuldade pode ser grande no projeto. Ou, simplesmente, existem tantas atrações que teríamos que ter uma semana para fazer o trajeto de um dia. Após atravessar esse portal, já entramos em Igatú. Esta terra tem muita história e outras tantas histórias. Paraíso para escaladores e o antigo lar de milhares de garimpeiros que construíram uma verdadeira Machu Picchu baiana. Não há caminhos fáceis para chegar a Igatú. Se fizer uma rápida busca pela internet, vai perceber que esse é um dos locais prediletos para o pouso de extraterrestres. Vamos lá! Tchau, tchau. Se você não gosta de caminhar, fique tranquilo. Esse roteiro é cheio de atrações ao lado da estrada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É de barra, é duas, é de uma hora e meia. É de barra. É lá para dentro então? Não, agora de barra. Não passa do lado então. Só passa de bicicleta por aí. Por aqui, por aqui. Com o nosso guia na mão, poderá decidir pedalar um pouco mais e visitar outra cachoeira. Mas a partir daqui, terá que seguir caminhando. Para quem está acostumado, não deve ser não. Agora, para mim, é mais ou menos. E aí, é mais ou menos. Vamos, vamos lá. Existe muito para fazer pelo caminho, estude bem seu guia e tome suas decisões, mas durma cedo e descanse bastante, pois a próxima etapa não será nada fácil. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, que tal? Forte, né meu? O negócio é o seguinte, a minissérie vai ser uma coisa impactante, assim, porque é impactante lá. E assim, cada dia é um dia de viagem, cada vídeo que a gente vai passar é um dia de viagem. E meu, é bruto, é um monte de coisa que você viveria ou pode viver em um dia. E se você quer viver melhor tudo isso, tira mais dias, não tem problema, né Rafa? Esse circuito aceita que você fique mais tempo. É, inclusive com as informações do guia, você pode fracionar como você quiser, tem tudo indicado lá onde tem lugar para dormir, lugares que eventualmente dá até para você acampar e você mesmo vai descobrir muitos lugares lá que você pode acampar. Você que determina quanto tempo você quer ficar dentro da água, né? E quantas cachoeiras você quer ficar, você quer ver mais para cima, mais para baixo da cachoeira. E a comida de quem você quer comer? O mais importante aí, além de você fazer o circuito, é você viver ele bem. Então, nem que você tire uma semana para ficar e fazer uma parte dele, eu acho que tudo isso está valendo. Cada um vai entender e fazer do jeito que achar melhor. Por isso que tem um guia. Agora, mesmo que seja assim, o parque é uma coisa concorrida, famosa, né? Mas tem várias regiões que não são, porque as pessoas eventualmente vão de avião, são jogadas lá e vão fazer as mesmas coisas. E eventualmente você vai ficar sozinho, você vai ficar tranquilo em várias dessas cachoeiras. Ou então pouca gente, ou então com gente de lá, que nem você viu. E isso tudo é muito gostoso, porque você vai trocar cultura, você vai conversar com as pessoas. As pessoas são tranquilas e amistosas, assim, no geral total de toda essa volta. Então, acho que vale a pena você tomar o tempo, né? É, com certeza. Bom, e ali, Gatu, tem esse mito, mesmo em Mukuge, né? Até quando a gente estava lá durante a nossa... Não, mito não. Tudo é verdade. Como assim? Que história, galera. Durante a nossa estadia aí para escrever o guia, a gente ficou em Mukuge. Teve um dia até que era o disco voador mesmo que estava no céu, né? Então tem todas essas histórias aí dos ETs, que tem garimpo de ET e tudo mais. Então se você tiver um tempinho lá para escutar o pessoal, é assim, é o lugar. E você gosta desse assunto, é o lugar para você se especializar. É aquela vez que a gente foi, aquelas saídas que a gente fez de final de semana, que a gente foi naquele mirante lá. Esse mirante foi interessante, porque já tinham brincado com a gente, é, vocês têm que dormir de motorhome lá no mirante e tal, que é nesse trajeto que a gente mostrou hoje. Tem uma parte da subida, você tem o acesso ao mirante, está indicado lá no guia. A gente, em vez de ir de motorhome, decidiu ir de barraca para dormir um dia nesse mirante. É, fomos caminhando a partir do meu poder e dormimos lá no mirante. Meu Deus do céu, de noite, na verdade, antes da gente chegar, a gente pegou água no hotel que tem no caminho ali, que fica do lado do asfalto. E aí o cara, ah, vocês sabem das histórias desse mirante, né? Porque ali foi avistar, foi feito um contato imediato, assim, né? Aí apagou o seu meu farol. É, porque aí os ETs começaram a piscar as luzes no céu e aí foi a cidade inteira no mirante e o cara que viu, que tinha visto e que chamou o pessoal da cidade para ir lá, começou a piscar o farol do carro. E nisso os ETs responderam e aí o cara morreu. O cara morreu. O cara contou essa história para a gente e aí de noite quem disse que eu conseguia fazer xixi? Eu saía da barraca, sabe aquele sentimento que você quer ver, mas você não quer? Então eu peguei a lanterna e eu ficava olhando, assim, para tudo quanto é lado e ao mesmo tempo, assim, não querendo ver, mas querendo ver, né? Eu sei que, assim... E o medo do cara chegar assim? Nossa senhora! Nossa, eu acho que eu ia morrer do coração igual o cara do carro. Mas, enfim, tem muitas histórias, então, desse tipo nessa região. Mas é tudo verdade, eu volto a dizer. Inclusive, a gente tem uma história de que foi ali que o nosso drone foi abduzido. Então, foi bem ali. Se você quiser saber mais sobre queda de drones, a gente tem dois vídeos falando só sobre isso e esse é o mais misterioso deles. Inclusive, né, como ele foi reencontrado, depois de ter sido abduzido, ele foi reencontrado. É verdade, porque ele tinha sumido de verdade. Não dava para achar. Aí ele apareceu assim. É a única explicação que a gente tem, plausível, né? E a gente vai deixar o link ali embaixo para vocês se divertirem. Então, pessoal, muito obrigado por você ficar aqui até o final, né? E se você gostou do vídeo, se puder, deixa seu like, né? Deixa um comentário lá, escreve cicloturismo. Pronto, aí o robô do Google já tem facilidade de achar a gente, né? E, claro, se puder lá divulgar para os teus amigos do WhatsApp, onde for, né? Quem gosta dessas coisas ou quer saber mais sobre esse circuito, tá? Muito obrigado. E não esquece de ativar as notificações do canal, que de vez em quando a gente está postando uns vídeos extras, né? Porque senão daqui a pouco você leva um susto. Cinco vídeos do Olinto e da Rafa para assistir. Não, tem que apertar a notificação aí para você saber na hora que sair. Valeu, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.